Olá pessoal, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo aqui na Feira da Solana Hoje eu tô gravando na quinta-feira Hoje aqui é R$12,50 e já tem Os bancos já estão todos abertos Aqui é a parte da Fundac E tá bem cheio Hoje eu disse aqui as blusas estão bem bonitas E bem em conta R$16,00 Tem vários recordes, ó, tem a 5 manguinha O short também tá bem lindo Ó, tem com glitter Tem o vermelho também, outras cores todas são R$16,00, ó Eles ficam aqui na quadra C, rua 26 Pra cá tem outras cores E assim fica de quantos, deixa eu dizer? R$35,00 Até o GG Até o GG, ó E tem também a parte de banho Biquíni saída E os biquíni é a partir de quanto? A partir de R$25,00 A partir de R$25,00 E todos com estampa exclusiva deles Muito chique eles, tá? Aí tem outras cores das blusas aqui, ó Ó, gente, tem o Instagram aqui e o WhatsApp deles Cheio de graça, ó Aqui é a marca E aqui é a localização do banco Ó, gente, o short masculino Esse aqui tá com uma lavagem bem bonita, ó Vem com um cordãozinho Tá de R$30,00 E a blusa, moça? A blusa é R$20,00, ó E tem com a gola polo também Tem outras cores aqui A gola polo fica de quanto? Com gola? Não, só pra tu mostrar o valor Dizendo Não, tô dizendo assim Fica de quanto? O valor? R$20,00 R$20,00 também, gente Bem barato Vem cá Vamos, gente, tem aqui a marca deles E aqui as informações de contato Ó, gente, esses cropped estão de R$10,00, ó Bem colorido Tem outras cores aqui também, ó Tem até ali Feliz Ano Novo E ele é bem grosso assim Segura bem Tem outra parte do banco também que tem moda fitness, ó Aí as calças ficam de quanto? Ó, 25 atacadas e 28 varejos Ela tem bolsa aqui E a cintura alta Aí o conjuntinho com top fica de? Com short Ah, vem de separado É, cada uma, cada peça é 15, ó Tem outra lá em cima E eles ficam aqui, ó Quadra de R$28,00 Ó, gente, aqui tá as informações de contato Caso vocês querem entrar em contato Ou vem aqui no banco Você tá de quanto? Ó, gente, que lindo R$20,00 Qualquer um é R$20,00? Qualquer um é R$20,00 Tem vários recortes E os vestidinhos? Os macaquitos R$30,00, ó Macaquitos Ó, lá em cima tem outras cores E a saia com cinto? R$35,00 Aqui na frente A calça vende também? Ou é só? A calça vende também? A calça é R$50,00 E já vem com cinto Ó, o modelo da saia aqui na frente Eu nem vi Esse fica bem bonito Pra quem quer com a nova Ou quiser botar uma blusa vermelha Pro Natal Ó, gente Eles estão sem contato Mas eles são aqui da Quadra de Rua 28 Ó, gente Pra quem tá procurando aqui Roupa infantil Feminina Tá de R$30,00 Os conjuntinhos Tá bem arrumados Ele já vem com o cintinho Tem assim Um macaçol Bem diferente E tem ele Macaquitos Assim é R$30,00 também? É Qualquer um é R$30,00 Esse pão já tem aqui Tá bem arrumado Lá tem outros Ó, com cintinho Diferente Tem blusinha também Ó Ele fica aqui na Quadra Rua 3 Ó, gente Aqui tá as informações de contato Tem o zap, o instagram E a localização dos bancos Hoje eu tenho alguns bancos Vai sentar Tô achando que hoje tem mais gente Do que na sexta-feira Mas aí depende muito da feira Tem feira que na sexta Tá bem cheia também Eu vou mostrando o que for dando Aí perguntando os valores E como tem muita gente Aí Os vendedores acabam ficando bem ocupados Esse bloco eu sempre mostro Aqui do tricô Mas ele vai pra um lado e o outro da feira Ah, tricô, coloca o melhor Tem outros modelos bem diferentes Acho que esse aqui Tem a frente pra trás Ó, tem body também Ó, gente R$ 20,00 R$ 15,00 Gratidão de R$ 15,00 Esse banco fica aqui Quadra bem Rua 10 Olha isso aqui Quando dá custo A gente vê diferente também Ó, gente É R$ 25,00 A conjunta Ó, que quadra bem Rua 10 Gente, esse banco tá com umas peças bem bonitas O tamanho GG Eles são todos GG Eles são tamanho único Promoção R$ 10,00 E as calças de R$ 20,00 Aí tem assim Body Tem Tamara que caia Ó, lá em cima tem outras coisas Eles querem aqui Quadrar Rua 5 Tem outras cores de calça também Então eu voltei aqui no modinho VIP Nunca mais eu tinha mostrado E tá bem lindas as opções dos looks dela Ó, esse daqui com a sainha tipo preçada Ela é como se fosse de algodão Ó, com a t-shirt Tá bem arrumada Hoje eu tô R$ 80,00 os conjuntos Varejo R$ 70,00 no atacado Ó, essa daqui Ela é forrada embaixo E tem aqui pra esse voalzinho brilhante Ó Com a t-shirt vermelha Fica bem bonito Tem assim, ó No paitei metade Malha Tem com a saia mais longa Olha esse vestidinho aqui Prensadinho O vestidinho é o mesmo valor, é? É o mesmo valor? É o mesmo valor Qualquer um é o mesmo valor Aí lá em cima tem os modelinhos com calça Esse marrom tá bem diferente, ó E lá em cima tem só as t-shirts, ó Esse aqui nessa cor tá bem arrumadinho Ó, gente, é modinha VIP E aqui as informações de contato Tem o boxinho 1 e o 2 1 é o que eu tô, é? É, tem o na rua amarela E tem o na rua amarela Desse bancar aqui, a blogueirinha Ela tem uns looks bem diferentes Eu tô mostrando pra mais ou menos vocês saberem quando vier Porque eles tão bem cheios Tem uns looks bem diferentes Olha, pensa que é a pedida amarela Rua 35 É, tem o na rua amarela